Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar mostrando para vocês como que configura no receptor LNBF monoponto e multiponto. Esse vídeo é a pedido do Antônio Carlos, que ele pergunta como configurar o receptor 5750. Faço um vídeo explicando essa configuração. Então bora lá para o passo a passo configurando o LNBF no receptor. Esse aqui é o LNBF multiponto. Esse LNBF você pode instalar vários receptores com a mesma antena. No receptor ele vai ser configurado 5750. Já esse daqui é o monoponto, que é apenas para um receptor. No receptor ele vai ser configurado 5150. Bom pessoal, no menu do seu receptor você vai em configuração de antena. Cada receptor tem um menu diferente, mas é na configuração de antena que você vai. Está aqui o Store1C2, que é um exemplo aqui. E aqui LNBF frequência. Você vai nele e aqui está 5150. Normalmente já vem configurado para banda C5150 monoponto. Para multiponto você vai clicar do lado aqui, 5750. Esse é o multiponto. Ok? Então monoponto 5150 e o multiponto 5750. Ok? Tem receptores que não precisa colocar essa numeração, tipo o SAT HD regional da Centro, que eu tenho o B1 aqui. Já aparece LNBF monoponto, clica do lado, multiponto. Então só isso que muda. Beleza pessoal? Então isso aí é um muito prático, muito fácil. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já aproveita e já se inscreve. Dá o seu joinha, não esquecendo de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.